Quer ter várias mulheres Não dá pra contar de uma agora Quer ter uma, quer ter várias mulheres Quer ter várias mulheres Quer ter várias mulheres Quer ter várias mulheres Não dá pra contar de uma agora Quer ter uma, quer ter várias mulheres Quer ter várias mulheres Tá puto, porque foi, foi